Olá pessoal, meu nome é Luciano, sou técnico da Jotapan e vim mostrar para vocês a receita do pão de milho feito com a pré-mistura de pão de milho da Jotapan. Me acompanhem no passo a passo da receita. Pessoal, vamos começar com a nossa receita de pão de milho Jotapan. Vou colocar 2 kg de pré-mistura de pão de milho Jotapan na maceira e utilizar aproximadamente 900 ml de água gelada, aos poucos. Ligar a maceira em velocidade lenta por aproximadamente 4 minutos. Agora vou adicionar 100 gramas de fermento fresco biológico. Se fosse o fermento seco biológico, seria 30 gramas. Agora vou bater em velocidade 2 até chegar ao ponto de véu. Pessoal, chegamos ao ponto de véu. Agora iremos levar para a mesa. Pessoal, eu dividi a minha massa em pedaços de 450 gramas. Agora eu vou bolear. Cobrir com um plástico e deixar descansar por aproximadamente 10 minutos. Pessoal, agora eu vou modelar os pães em forma de filão. Agora vamos borrifar a água. Passar no fubá. Agora nós vamos fazer uma sugestão de decoração. Agora nós vamos colocar o pão na forma de pão de forma. Lembrando que essas formas já estavam untadas. Agora eu vou levar para descansar em armário fechado por aproximadamente 1 hora e meia. Após a fermentação, vou levar o pão de milho no forno turbo cerca de 150 graus por 30 minutos. E no forno lastro, 180 graus os mesmos 30 minutos. Bom pessoal, está finalizado aqui nossos pães. Feito com a pré-mistura de pão de milho da J-Pan. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima aqui na Revista Padaria 2000. Tchau. 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 Tchau.